Espera do tempo do cumprimento, a promessa sempre passa pelo caminho do tempo, sempre E agora, Sarah está vivendo a etapa do tempo, e a etapa do tempo traz uma série de complicações, você sabe como é A etapa do tempo pode trazer esperança para quem sonha, mas a etapa do tempo pode sepultar a fé de quem não suporta Para cada um o Senhor determina o tempo, agora quando você lê comigo o verso 1 do capítulo 21, o texto é claro em dizer O Senhor visitou a Sarah como lhe tinha dito, como lhe tinha dito, e lhe fez como havia prometido E Sarah concebeu, e deu abra um filho na sua velhice ao tempo determinado Ao tempo eu não sei, em que processo você entrou hoje aqui, talvez o cumprimento da promessa de Deus esteja estacionado No processo do tempo, e eis uma coisa difícil, é aguardar o cumprimento da promessa quando você está na trajetória do tempo E nessa trajetória do tempo, Sarah não vai aguentar e esperar, e ela vai tentar criar uma circunstância favorável A fim de que se cumpra aquilo que Deus disse que faria Nós temos essa mania irmãos, de achar que Deus depende de circunstâncias favoráveis para agir Eu vou falar pelo menos umas três vezes, porque eu quero que isso fique registrado na sua mente Para quando você precisar fortalecer o seu coração Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para agir Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para fazer cumprir aquilo que Ele te prometeu Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para executar aquilo que Ele se garantiu em fazer na sua vida Você está entendendo? Que ideia! Que ideia! No processo do tempo você terá algumas sugestões Mas o processo do tempo te obriga a não sair de um lugar chamado espera O processo do tempo te obriga, te impele a não sair de um lugar chamado espera Irmã Camila, e qual é o nome dessa cadeira que me impulsiona a esperar? Obediência É a obediência Sarah fica sentada na cadeira da obediência na trajetória do tempo Mas as circunstâncias são desfavoráveis E ela vai tentar criar uma circunstância favorável Afim de cumprir o que Deus disse Deixa eu te aliviar de uma carga Deixa eu te aliviar através da palavra de Deus De um peso que talvez você tenha entrado aqui carregando Achar que você precisa fazer cumprir o que Deus falou Ei, olhe para cá, amada Você que está de braço cruzado com a cabeça encurvada Olhe para cá A responsabilidade de quem faz uma promessa É de quem faz a promessa Então, você não tem obrigação Você está desabonada do peso, da carga De tentar fazer cumprir as coisas que Deus promete Ai, eu vou falar com o fulano Ai, eu vou ver se eu entro pelo acesso X Ai, eu vou ver se eu uso a fulana de regada para entrar no acesso Y Ai, eu vou ver se eu entro numa amizade com a Beltrana Porque pode ser que ela seja o meio E um canal para eu chegar onde Deus falou Ei, Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã O que disse para Moisés Quando viu a saça fumegando E não se consumia no fogo que fumegava Quando ele pensa no seu coração e diz assim Virarei-me para lá e olharei esta grande visão E quando ele se prepara para virar O texto diz que a voz do Senhor bradou a Moisés duas vezes Para despertá-lo e disse para ele Moisés Moisés Não te chegues para cá Como assim? Ver o que eu estou fazendo Ouvir o que eu estou falando Não te habilita a pisar no lugar que é meu O teu lugar é aí E o meu lugar é aqui Tá entendendo? O Senhor está dizendo para mim e para você Para a Sara naquele dia Fica no teu lugar Você não precisa de acesso De beco, de viela De patrocínio, de empresariado De amizade por interesse Deus te trouxe aqui para dizer Quando eu te fiz a promessa Eu era responsável Por cumprir conforme a minha palavra Eu jurei pelo meu nome Ele é do Acana Sônia Pega na mão de quem está ao seu lado E diga O cumprimento não é contigo Vai dormir Você não precisa do telefone De quem acha que precisa Você não precisa de fulano Como acha que precisa Deus está dizendo Eu fiz a promessa E sou o responsável Para fazer cumprir o que prometi E não preciso De circunstâncias favoráveis Para fazer cumprir o que disse Incluir o que acontece Em Canara Sônia Não preciso de circunstâncias favoráveis Não preciso de circunstâncias favoráveis Você não entendeu, Abraão Você não entendeu, Sara Porque eu escolhi justamente a sua casa Para ser a casa da promessa Você diz Porque eu não tenho Então como pode Nas tuas perguntas Estão as respostas Nas tuas perguntas Estão as respostas Tu ouves uma promessa grandiosa Olha as circunstâncias desfavoráveis à volta E a promessa é grande A casa é pequena A promessa é grande Eu sou pequena A promessa é grande Sária É infértil Ela coloca a H Na cama de Abraão Afim de fazer cumprir O que Deus falou Não entendendo Que a responsabilidade De fazer cumprir Não é dela Por causa de uma circunstância Desfavorável Provavelmente porque Ela tem dentro de si Indagações Mas como é que vai ser Se eu sou avançada em dias Como é que vai ser Se eu já acessei O costume das mulheres Como é que vai ser Se eu não tenho nem idade Tem umas irmãs aí Que estão com Uma síndrome de Sária Elas dizem assim Como é que pode ser Eu não tenho nem saúde pra isso Por causa das indagações De olhar as circunstâncias Desfavoráveis É por isso que a fé Não milita no que vê Ora A fé É o firme fundamento Daquilo que é ser Não fé Mas daquilo que é ser Fica na cadeira Por causa das indagações Das circunstâncias Desfavoráveis Ela vai ter uma ação Que contraria a fé De quem recebeu a promessa Coloca a H na cama de Abraão Para que dele não é seu filho Porque a gente acha Que Deus Depende das circunstâncias Favoráveis Para as coisas acontecerem E quando a gente vê Que tudo é desfavorável Daquilo que ele disse Nós começamos a agir Conforme os meios Que achamos que podemos Sara agora vai agir Mas como eu disse Repito As respostas Das tuas indagações Estão nas tuas perguntas Promessa grande Casa pequena Promessa grande Vida pequena Você diz Senhor como pode Por que escolheu a mim E está aí a resposta Ele mesmo diz Por que eu não escolhi As coisas que são Eu escolhi As coisas que não são Para confundirem Aquelas que são Por que eu escolhi As coisas fracas Deste mundo Para confundir as fortes Pelo amor de Deus Se anime Reaja Você que entrou aqui Pensando As circunstâncias São totalmente Desfavoráveis A promessa Que o Senhor fez E chegou aqui Cheio de indagação Chegou aqui Cheio de questionamento O Senhor está dizendo Avalie as tuas perguntas As tuas perguntas São Deus Como vai ser Se eu não tenho Deus Como vai ser Se eu não posso Deus Como vai ser Se eu não vou Deus Como vai ser Se eu não sou E Deus está dizendo É por isso que eu escolhi você Porque você não é É por isso que eu vou Fazer com você Porque a sua casa Não é assim É por isso que foi O seu nome Que eu chamei Aleluia Diga glória a Deus O Espírito do Senhor Está confirmando Promessas Nesta manhã As indagações Vão ficar sem graça Os questionamentos Vão bater em retirada Os olhares que te afrontam Quando alguém te olha Pensando quem é ela Quem é ele Vão te dar na tristeza Vão te dar garantia Na certeza De que é por isso que é você 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 É você Você bata no peito E diga É comigo Ele não errou É comigo Ele não errou É comigo É comigo É na minha capta mesmo É com esse marido mesmo É com aquele filho mesmo Irmã Camila Mas ele é viciado É ele mesmo Irmã Camila Mas eu não sei falar É você mesmo Irmã Camila Eu desafio É você Bata no peito Bata no peito Animadores de promessa Bata no peito Diga É comigo mesmo É comigo mesmo É com a minha casa mesmo É em cima da minha Esterilidade mesmo É em cima da minha Pequines mesmo Hum É lá em casa mesmo Mas tua casa é toda torta Mas foi lá que ele disse Mas é tu que vai fazer isso Tu não tem dinheiro Pois é Deve ser por isso que ele foi lá em casa Falar comigo Ele tá na sebre Toma na raca Encha Nere gadai É Mas tu não terminou nem o ensino superior Ele falou que vai te colocar naquela vaga Pois é Por isso que ele não foi na casa de quem tem Ele foi na minha Porque É Ela é em casa Ela é em casa mesmo Esse marido é cachaceiro Quanto mais tu ora Mais caixa de cerveja ele bebe Será que é ele? É ele Tô te falando que é ele Diz que é ele Para com essa mania De achar que você depende De circunstâncias favoráveis Para fazer cumprir o que Deus falou Você não depende disso E Deus menos ainda Pare de tentar sincronizar as coisas que estão fora de sincronia Pare de se obrigar a tentar entender coisas que acontecem mas não fazem sentido Pare de tentar discernir tudo que ainda é mistério Deus não erra É a casa da promessa Vai selar Então agora Deus vai entrar Apesar da promessa se cumprir Eu quero sair daqui Mas parece que Deus ainda me manda ficar aqui mais alguns segundos Para que o Espírito Santo Que opera em nós na sua palavra Te convença De que Deus não errou de endereço Quando escolheu a sua casa Não errou de ser humano Quando escolheu a sua identidade Não errou de vaso Quando te chamou com a personalidade que você tem E ele de fato não depende dessas circunstâncias favoráveis Gente, para para dar uma olhada A casa de Abraão é a casa da promessa Aí Deus escolhe a casa de Abraão para falar de fecundidade Deus escolhe a casa de Abraão para cumprir fertilidade Deus chama a casa de Abraão para ser referência de nação Deus chama a casa de Abraão para ser pai de multidão Deus chama a casa de Abraão para comparar As estrelas que povoam o céu Aos grãos de areia que enchem o oceano A margem da praia Aí ele diz Fecundidade Fertilidade Nação Multidão E Sara é Estéreo Complete aí para mim E Sara é Estéreo Não gera Só que nós lemos aqui no verso 1 O Senhor visitou a Sara Oh Alguém pensa Irmã eu preciso de dinheiro Irmã eu preciso de saúde Irmã eu preciso de tratamento Irmã eu preciso disso e eu preciso daquilo O Senhor está dizendo Não inverta as prioridades Isso tudo é importante Mas o que você precisa mesmo é de uma visita Você só precisa de uma visita Tudo que você não tem Tudo que você não é Tudo que você não pode Torna-se nada por causa de uma visita E o Senhor visitou a Sara E a esterilidade E o Senhor visitou a Sara E a incredulidade E o Senhor visitou a Sara E o riso E o Senhor visitou a Sara Como lhe tinha dito Porque se eu fiz promessa E falei que vou cumprir Não é as circunstâncias de como você caminha Que vão retardar a minha palavra E o Senhor visitou a Sara Como tinha dito E fez como havia prometido Já virou um jargão na minha vida Quando Deus te fizer uma promessa Acredita nela Não precisa se preocupar É só acreditar E Sara concebeu E Sara engravidou Abre a boca comigo e diga Bem no populacho Deu barriga Não, não Diga de novo Deu barriga Deu barriga Barrigão A senhora está de barrigão Era estéril O Senhor visitou Por quê? Porque é a casa da promessa Abriu a madre Concebeu Teve um filho Como Deus disse que teria Teve ou não teve? Teve ou não teve? Teve ou não teve? Teve É dele que vai dar continuidade A trajetória Para que se cumpra tudo Mas na frente Acerca Da expansão do povo Da grandeza Da família Na segunda geração patriarcal Em Isaac Texto diz que Isaac cresce Se enamora por uma moça A quem traz ele O Damasceno Aí o texto vai dizer E Rebeca Era É coincidência Olha para mim É lá na tua casa mesmo E aí que Rebeca é estéreo A circunstância é desfavorável Pois é Mas o Deus é dono do favor E aí que ele é estéreo E daí nada Porque o Senhor diz E o Senhor visitou a Rebeca Abriu a madre de Rebeca E Rebeca gera E vai conceber Jacó e Ezaú Em Jacó vai se cumprir Aquilo que Deus falou a Abraão Terceira geração patriarcal De Abraão em Jacó Só que o texto diz Que Jacó cresce Fica apaixonado Por uma mulher Que vai ser justamente O ventre que Deus escolheu Para poder trazer Um novo tempo Onde de fato Vai se cumprir Evidencialmente Tudo aquilo que Deus disse Que faria Abraão Nos seus dias Mas o texto diz Que ele se apaixona Por Raquel E Raquel era Estéreo E o que é que o texto Vai dizer E o Senhor visitou A Raquel E esta Concedeu E deu a luz A José Levante a sua mão Que eu estou sentindo Graça de Deus Levanta com vontade Levanta com vontade As circunstâncias Desfavoráveis Não vão determinar O cumprimento Não dá promessa